Se eu dependesse apenas de você, Carolina, posso voltar para o meu trabalho? Caetano Gotardo e Marco Dutra são os diretores e roteiristas do único filme brasileiro que participa da competição oficial do Festival de Berlim. O filme se chama Todos os Mortos e se passa em São Paulo alguns anos depois da abolição da escravidão. O que vocês podem nos adiantar dessa trama? Bom, o filme passa especificamente na passagem entre 1899 e 1900, portanto 11 anos depois do fim da escravidão. E ele se centra em duas famílias. A família Soares, que é uma família que foi proprietária de terras, mas que está num momento de decadência. E a família Nascimento, que foram escravizados e depois da abolição estão ainda tentando construir um lugar para eles dentro dessa sociedade. E é um olhar sobre essa situação bem centrado nas personagens, nas mulheres de cada uma dessas duas famílias, principalmente. E em como esses caminhos se cruzam, de certa maneira, nesse momento histórico do Brasil. É um drama e a questão é se vocês flertam com outros gêneros. A gente gosta de brincar com os gêneros, mas nesse filme a gente tentou centralizar os nossos esforços nos personagens, nas relações entre eles e ver o que é que brotava dali. Existem aspectos sombrios na história, mas não é propriamente um thriller ou um filme de suspense. O que a gente tentou foi olhar para a ancestralidade, mas sem romantizá-la. A gente tentou ter um olhar crítico para o período que a gente estava retratando. Eu gosto daqui. A gente vai ficar aqui para sempre? Não. Quem são essas protagonistas e que atrizes, atores vocês convidaram para interpretá-los? É um filme que tem muitas personagens, mas as personagens centrais são a Iná, Nascimento, que é uma mulher que, quando começa o filme, ela está em Araraquara, ela está no interior, e a Isabel, a Maria e a Ana Soares, que estão morando numa casa em São Paulo, que eram donas de uma fazenda que elas já não são mais donas, que elas perderam. E o jeito que essas personagens se reencontram é meio que o que gera os conflitos e os dilemas do filme. É um roteiro construído em cima do realismo? Vocês correram atrás de pesquisas sobre essa época para poder escrever a história? A nossa ideia foi pensar nesse momento histórico, mas com bastante liberdade. Não é um filme que se atém a um preciosismo da recriação do que seria aquela época. É muito mais um olhar para aquela época pensando principalmente na relação daquilo com hoje. Foi daí que partiu, na verdade, o nosso impulso de fazer o filme. A gente sentiu que grande parte do desenho da sociedade brasileira que se estabeleceu ali, as bases de como nossa sociedade foi organizada ali, continuam, de certa forma, sendo as bases em que a gente se organiza até hoje. A gente quis muito pensar sobre isso. Então, o filme joga bastante com a ideia de que a gente está olhando para essa época pensando no Brasil de hoje. O roteiro desse filme começou a ser produzido em 2012 e ele foi rodado durante as eleições de 2018. E vai chegar às telas de cinema num Brasil absolutamente diferente daquele em que vocês pensaram em fazer esse filme. O projeto evoluiu também junto com os anos. Ele não nasceu e se cristalizou em 2012. A gente teve a ideia em 2012 e a ideia se transformou muito, inclusive por conta dos nossos colaboradores, da equipe, do elenco com quem a gente interagiu muito na pré-produção, inclusive mudando o roteiro e tudo mais. Então, é um filme que foi, ao longo desses anos todos, amadurecendo também, também atravessando a história. Me parece que a questão é estar atento e deixar o projeto se contaminar pelas coisas que estão acontecendo ao redor dele, que foi uma coisa que a gente fez com esse filme. Senhores, por favor, poderão me dar licença e se retirar por um momento? Eu preciso falar com meu pai. Preciso falar de assuntos de família. Todos os Mortos se viabilizou através de uma parceria do Brasil com a França. Na prática, como que isso aconteceu? Com a produção internacional. O que a gente faz, eu e Maria, o tempo inteiro, que são recursos de fora do país, que nos ajudam, completam os nossos filmes. A gente, normalmente, trabalha com a parte da finalização, em princípio, fora. Nesse caso, a gente veio com a co-produção Helene Nouvard, que é a nossa fotógrafa francesa. Um filme sul-americano, um filme brasileiro. Você tendo o suporte europeu, você tem um upgrade, isso tudo nos ajuda muito. Então, é um filme de médio para baixo orçamento, entendeu? Ele foi todo rodado em locação, em São Paulo. E é um filme que foi um desafio para a gente justamente porque é um filme de época. Claro que a co-produção ajudou muito nessa parte da finalização, né? Mas é um filme que já veio com uma proposta que se encaixava nesse modelo. Eu acho que a gente deve, sim, dizer quanto custa esse filme. Estar na competição, concorrendo ao Urso de Ouro, em Berlim, com um filme de um milhão e cem dólares, realmente é um grande ato. Todos os Mortos é uma co-produção do Canal Brasil. Vocês estão satisfeitos com essa parceria? Sim, muito. O Canal Brasil é parceiro do cinema brasileiro. O Canal Brasil é nosso. Nós temos todas as nossas horas do dia com os nossos filmes brasileiros, com as nossas co-produções latinas e europeias. O Canal Brasil e o Telecine vieram conosco, vieram para o barco, para essa nau que está chegando em Berlim. E vive o cinema brasileiro que o Canal Brasil nos mostra diariamente, que faz um sucesso enorme internacionalmente e que está sendo um tanto abatido nesse momento. Mas nós estamos aqui não só como mulheres, como produtoras, como mulheres com força para a gente mostrar e lutar e mostrar o nosso cinema para o mundo. A gente está em Berlim. Quer a melhor resposta para todos os obscuros deste país? Você havia dito que demoraria um pouco até conseguir ter dispensa em seu trabalho novamente? Sim, mas, ao que parece, as valas abertas dessa cidade não podem esperar que aqueles que as cavam se ausentem um dia sequer. nem mesmo para enterrar os seus mortos. Vamos falar sobre o Festival de Berlim. Como é que está a expectativa de vocês? A gente está muito feliz por vários motivos. Bom, primeiro que é o lugar de maior visibilidade em que qualquer filme nosso já esteve, a competição principal de Berlim. O que é muito bom porque o filme tende a ser mais visto, olhado com mais cuidado, tende a circular mais, chegar a mais pessoas. E é claro que é isso que a gente quer quando a gente faz o filme. Mas eu acho que o que nos deixou mais felizes, especificamente nesse ano, é que é um ano em que o Brasil está em Berlim com 19 filmes, entre coproduções, produções majoritárias. Então a gente sente que somos parte de um conjunto. e é essa sensação de conjunto, de força coletiva, de momento de afirmação da arte que se faz no Brasil que a gente abraça com maior alegria nesse momento. E é muito bom ver que a gente está aqui em 2020 com esse tanto de filme nesse festival. E tem lá os curadores dizendo que o Brasil chega com muita força lá. e, não sei, é muito prazeroso fazer parte desse movimento que a gente defende muito, que a gente quer continuar defendendo. Isso aí, pessoal. Boa sorte, parabéns. Valeu. Você nasceu livre. Sabe tão pouco. Ouça o que eu te digo. Nós não podemos ficar aqui.